Saiu agora o último boletim coronavírus no município de Nova Friburgo. Vamos então ao boletim. Vamos lá, boletim coronavírus Nova Friburgo, dia 3 de junho, 18 horas e 30 minutos. 270 casos positivos, 75 casos recuperados, sendo um óbito dos 73 profissionais de saúde, tivemos um óbito, a enfermeira da maternidade. 38 casos suspeitos, 21 em casa aguardando o resultado, 14 internados aguardando o resultado, 3 óbitos suspeitos, 304 casos descartados e 24 óbitos confirmados. Então o município de Nova Friburgo tinha 23 óbitos no boletim anterior e agora conta com 24 óbitos, sendo 3 óbitos suspeitos que estão aguardando confirmação. Vamos para o boletim coronavírus município de Petrópolis. Casos totais testados, 1.243. Casos negativos, 490. Casos positivos, 557. Casos em análise, 96 internados, 74 recuperados, 280 óbitos, 62 óbitos. O município de Petrópolis. Petrópolis estava com 43 óbitos, dispara para 62 óbitos. Vamos lá? Boletim coronavírus, Teresópolis. Casos positivos, 941. Casos recuperados, 379. Óbitos confirmados, 35. Casos suspeitos, 100 aguardando o resultado do teste. Óbitos suspeitos, 1. Internações, 47, sendo 24 confirmados e 24 suspeitos. 28 em leito clínico, 19 em leito UTI, sendo 12 entubados. Casos descartados, 1.622. Em relação a Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, eu chamo a Lume, né? A atenção do Ministério Público, da Defensoria Pública, ambos com legitimidade de promover a ação civil pública e bem como requisitar informações. Se vocês observarem, nós temos casos testados em Petrópolis, 1.243. Temos casos positivos em Nova Friburgo, 230. Em Teresópolis, 941. Fica claro que Nova Friburgo não vem realizando teste efetivamente número suficiente. Então, talvez esses números aqui não reflitam a realidade em função da falta de testes em massa. Para você ter uma ideia, Teresópolis fez, vou botar aqui, praticamente 6 vezes mais casos positivos do que Nova Friburgo. Petrópolis, mais Petrópolis, nós temos 1.243 casos. Então, podemos dizer aí que em relação a Nova Friburgo, nós temos aí 6 vezes mais Petrópolis e Teresópolis, na verdade, 4 vezes mais em relação a casos positivos. Você pode observar que num boletim de Petrópolis, por favor, Patrick, Petrópolis, vem lá casos totais testados, 1.243. Em Friburgo não vem isso. Então, por que não mostra o número de casos testados? Então, está na hora de responsabilizar o prefeito e seu secretário, trazer informações, se está havendo testes em Nova Friburgo suficientes. A gente conversou com o doutor Luiz Fernando, que é médico plantonista do Hospital Raul Sertã. Ele fez duas denúncias graves. Uma de que a maioria das pessoas, na maioria não é testada. Eles fazem a análise do sintoma, do diagnóstico pelo olhômetro, né? Vê os sintomas, mas não há o teste na maioria dos casos. E que também não há acompanhamento nas residências, quando as pessoas são colocadas em observação. Não existe nenhum controle da Prefeitura de Nova Friburgo. Então, vamos acompanhar do que está ocorrendo, em função da omissão desse governo, a fim de que se tome providências no sentido das omissões. A gente vai conversar com o doutor Renato Abirrâmia hoje. Ele vai falar do avanço da pandemia em junho, né? Tudo se diz que é o pico da pandemia, é nesse mês. Então, a gente vai ter informações claras de pessoas especialistas nesta área. Vamos lá, Patrick, boletim coronavírus, Bom Jardim. Casos testados, 60. Você vê, Bom Jardim tem casos testados. A Friburgo não mostra, ó. Aguardando o resultado, 2. Casos negativos, 35. Casos positivos, 23. Óbitos positivos, 2. Isolamento domiciliar, 35. Internados, 4. Casos recuperados, 17. Boletim coronavírus, Cordeiro. Casos testados, 130. Casos negativos, 95. Aguardando o resultado, 3. Casos positivos, 32. Isolamento domiciliar, 7. Internados, 1. Recuperados, 22. Óbitos, 2. Boletim coronavírus, Cachoeiras de Macacu. Casos testados, 294. Aguardando o resultado, 11. Casos positivos, 175. Casos negativos, 108. Internados, 7. Recuperados, 73. Óbitos, 17. Sendo 17 óbitos positivos. E nenhum óbito em análise. Boletim coronavírus, Carmo. Atendimentos testados, 441. Casos descartados, 410. Casos confirmados, 31. Curados, 13. Casos suspeitos, 1. Isolamento domiciliar, 2. Isolamento domiciliar, 79. Óbitos e investigação, nenhum. Óbito confirmado, 1. Você vê até o município de Carmo, município pequeno, com uma estrutura muito menor do que Nova Friburgo. Vem no boletim indicando o atendimento de testados, né? Em Friburgo não tem nada disso, né? Vamos aí responsabilizar esse prefeito, esse secretário, hein? Vamos lá. Boletim coronavírus, Rio das Ostras. Casos totais, 1.412. Casos descartados, 405. Casos confirmados, 310. Óbitos recuperados, 220. Óbitos, 23. Boletim coronavírus, Cabo Frio. Casos confirmados, 382. Óbitos confirmados, 27. Casos recuperados, 305. Então, em Cabo Frio, temos 27 óbitos. Ri das Ostras, 23. Portanto, Cabo Frio mantém o maior número de óbitos. Antes, era Ri das Ostras. Então, naturalmente, um trabalho que foi feito no município de Ri das Ostras, estacionou o avanço dos óbitos. Em Nova Friburgo, a gente está com 23 óbitos. Já em Teresópolis, 35. Óbito em Petrópolis, 62. Mas a Prefeitura de Friburgo omite a testagem a respeito dos óbitos. Então, a gente precisa que as autoridades tomem providências, fiscalizem. Inclusive, eu vou ver pela própria Nova TV, pela Nova TV. Vou fazer o requerimento à Secretaria de Saúde, a fim de que me dê informações de quantas pessoas estão testadas no município. Se não informar, eu entro com o mandato de segurança na Justiça e sou obrigado a informar, né? Porque, efetivamente, a situação nos causa muita estranheza de que o boletim de Nova Friburgo não informa o número de casos testados, né? Então, por que da omissão?